Quando você entrou na Unimed Campo Grande e como tudo era naquela época? Eu fui admitida em 1980 para trabalhar no setor de faturamento médico. A sede era aqui na Maracajú, no centro da cidade. O meu trabalho consistia em receber e conferir as guias de consultas, exames, procedimentos, efetuar o cadastro dos médicos, processar a folha de pagamento deles. Tudo era feito, todo esse processo era feito de forma manual. E nós tínhamos na época 12 colaboradores e 284 cooperados. Olhando para este local, o que passa pela sua cabeça? Você imaginava que desse prédio teríamos a grandiosidade que a Unimed Campo Grande é hoje? Lindas lembranças, emoção de ter voltado aqui novamente, de estar aqui com vocês. Saudades da minha equipe, que tanto trabalhamos e construímos e conquistamos para a Unimed ser o que ela é hoje. Da linda trajetória que buscamos e de estar aqui até hoje participando e contando essa história. Nesses 43 anos de casa, o que mais te marcou? Vários acontecimentos me marcaram. Eu vou citar alguns. As pessoas, o capital humano, colaboradores, cooperados sempre foram o nosso diferencial. A nova sede, o avanço tecnológico, na pandemia nós nos reinventamos e nos tornamos referência. O novo hospital da Unimed, um sonho realizado, um marco na nossa história. No dia da inauguração, eu fui homenageada representando todos os colaboradores da Unimed e foi inesquecível. Foi muito lindo. O que era feito, manuscrito inicialmente, depois através da máquina manual, máquina elétrica, hoje é tudo de forma eletrônica, tudo no computador. Atualmente, hoje é feito tudo eletronicamente, os processos foram automatizados. Então, assim, a informação chega de uma forma muito mais rápida. Hoje, a gente tem o trabalho em home office, nós temos a teleconsulta, o atendimento online, de forma online. Então, assim, foram grandes mudanças durante todo esse tempo. O que você espera do futuro? Que a cooperativa continue crescendo e se destacando no cenário nacional como uma das maiores do Brasil. Vamos construir novos dias juntos? Sim, os desafios são diários, construídos no presente, passado e no futuro. E tenho certeza de onde eu estiver, a Unimed estará para sempre na minha mente e no meu coração. E também, todos os desafios são diários, construídos no presente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.